Uma das privatizações discutidas semana passada é da Eletrobras, gigante do setor elétrico brasileiro. A desestatização dos Correios, do serviço postal, também está na fila de discussões dos deputados. Para falar sobre estes e outros assuntos, conversa conosco ao vivo o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, um dos principais nomes do MBL, Movimento Brasil Livre. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos que nos escutam. Eduardo, bom dia. Deputado, no caso da privatização da Eletrobras, o senhor votou a favor do texto original, mas contra algumas modificações, alguns destaques. O que são essas modificações e como elas alteravam o texto final? O texto final não era o mesmo do original? O que aconteceu? O original, basicamente, privatizava. Dava o início da capitalização da Eletrobras, permitia que o governo, a União, vendesse ações via BNDES de participações que tem na empresa estatal e, por final, vendesse o seu controle. O que foi colocado de Jabuti, depois, e que foi aprovado pela maioria dos deputados, era obrigação de contratação de termoelétricas, de combustível queimado, por parte ali do governo federal, aquele que adquirir a Eletrobras, no custo de 20 bilhões de reais, esses 20 bilhões de reais a serem pagos diretamente na conta de luz, ou seja, é o que a gente chama na Câmara de Jabuti, uma coisa que não tinha nada a ver com a privatização da Eletrobras e que foi colocada meramente por interesses políticos. Também a obrigação de contratação de energia mais cara, através do Proinfra, que é um programa de subsídios criado no governo petista, que obriga também toda a sociedade a pagar, na conta de luz, privilégios para determinados setores. A obrigação, em um bilhão de reais, a obrigação de contratação de energia mais cara de pequenas centrais hidrelétricas, também para atender a interesses de governadores, de estados que têm essas pequenas centrais hidrelétricas e que vendem energia mais cara do que a gente compraria no chamado mercado cativo. Ou seja, no final das contas, a energia que era para ficar mais barata, como a Eletrobras privada, mais eficiente, vai ficar mais cara com uma série de encargos que o governo nos obriga, com o texto modificado final, a contratar com o nosso dinheiro. A estimativa da Abrace, da Associação de Consumidores de Energia, que mostra que a energia pode ficar até 20% mais cara com essas alterações que foram aprovadas. Deputado, primeiramente, bom dia. Stephanie Bras aqui, agora com relação aos Correios, né? Na sua avaliação, a permissão de exploração do serviço postal por empresas privadas também é necessária? A urgência desse projeto já foi aprovada? Quais são os próximos passos? Com certeza, já passou da hora de privatizar os Correios. Os Correios são uma empresa estatal que tem 1,6 bilhão de renúncia fiscal, essa de imunidade tributária. Os Correios não pagam impostos e dão 1,5 bilhão de lucro apenas. Então, antes de qualquer coisa, a gente está falando de uma empresa que dá prejuízo aos cofres públicos, que dá prejuízo ao brasileiro e que tem um dos piores atendimentos também do país, né? Uma das empresas mais demandadas no Procon, em sites de reclamação do consumidor, são os Correios por um serviço que é péssimo e é caro, né? Já passou da hora da gente abrir esse mercado, já passou da hora da gente trazer competitividade e de fazer com que os Correios, de fato, sirvam à população e não a interesses políticos, né? Você vê que os Correios já foram alvos de diversas operações da Polícia Federal justamente pela interferência política, por indicações de diversos governos que passaram por aí, que utilizaram a empresa estatal como um meio para se beneficiar, para encher os próprios bolsos e justamente para impedir esse tipo de escândalo, a privatização é necessária, né? E se tem modelos de outros países que abriram concorrência, que quebraram o monopólio de empresas de cartas, né? De envios de cartas e de encomendas. Aqui no Brasil, as encomendas, você não tem o monopólio, né? Os Correios já competem com outras empresas que têm grandes investimentos e que têm prestado serviços cada vez melhores e mais abrangentes, né? Eu vi recentemente uma iniciativa do Mercado Livre de fazer um mapeamento de favelas para entregar nessas comunidades mais carentes que mostra, né? O interesse em emprestar um serviço mais barato e mais eficiente nessas regiões. Mas, infelizmente, aqui a gente ainda mantém o monopólio da carta, né? Da entrega de carta só pode ser feita via Correios e dá prejuízos aí na Casa dos Milhões. Então, sem dúvida nenhuma, para ter um serviço mais eficiente, mais barato, de qualidade chegando na população, a gente precisa aprovar essa desestatização. Falando agora sobre política, deputado, O Movimento Brasil Livre, do qual o senhor faz parte, tem nomes de destaque participando na política no Brasil inteiro, Brasil afora, nomes eleitos, inclusive. Hoje, o senhor permanece no DEM? A previsão é que os nomes do MBL vão para um partido apenas? Há negociações com alguma legenda? Ou ainda não há esse desenho para as eleições de 2022? O foco do MBL agora é a eleição, né? A pré-candidatura do deputado estadual Arthur Duval para o governo do estado de São Paulo, né? Onde o deputado Arthur decidir se filiar, todo o projeto vai junto, eu vou junto, outros candidatos, deputado estadual e federal, devem ir junto também nesse projeto, nessa iniciativa, né? A gente está bastante otimista, né? Na eleição de 2020, o Arthur começou com 1% para a prefeitura da cidade de São Paulo, terminou com 10%. Agora, com pouquíssimo tempo, né? Acho que já com um ano e meio ainda antes da eleição, ele já está com 7,5% e a gente está trabalhando forte aí, rodando o estado de São Paulo, protocolando projetos em câmaras municipais contra o coronavírus e tratando muito dos temas que a gente pretende defender para o estado. quando iniciar a campanha. Então, todos nós devemos ir para um partido único que vai conceder a oportunidade, a legenda para que o Arthur dispute o governo do estado de São Paulo. Com relação à polarização política, ontem a gente observou no Rio de Janeiro, por exemplo, manifestantes atrás do presidente Jair Bolsonaro, também temos observado um acirramento da discussão nas redes sociais, tanto dos idealistas, mais à direita, bolsonarista, à esquerda também, já conversando sobre 2022, já fazendo torcida para as eleições presidenciais. O MBL defende ideais mais liberais, mais à direita, mas não o bolsonarismo em si atualmente. Dá para construir uma terceira via? Quem seriam os nomes dessa terceira via e como viabilizá-los a partir de agora, já escolhendo um nome efetivamente? O que deve ser feito nesse sentido? A gente tem conversado bastante com um trio que é formado ali pelo João Amoedo, que foi candidato à presidência da República pelo Partido Novo, e pelo apresentador Danilo Gentili. Os três têm conversado bastante sobre um projeto de terceira via que una os três numa única candidatura com o Danilo sendo candidato e com o João e com o Sérgio Moro, apoiando no programa de governo, conversado com alguns especialistas em saúde, em educação, em segurança pública, trabalhado na estruturação desse programa de governo para trazer robustez a esse projeto, para mostrar que, de fato, a gente tem as melhores propostas, a gente tem os melhores quadros para ocupar ali o Palácio do Planalto, e acredito que sim, a gente tenha chances de iniciar uma boa campanha. O Danilo começou ali com 4% nas intenções de voto, sem nunca ter falado em ser candidato, empatado ali com o Ciro, empatado com o Hulk, que sempre falaram, até disputaram já eleições presidenciais, e agora já dobrou suas intenções, está com 8%. Então, a gente está bastante otimista em relação a esse projeto, a construir uma terceira via e o mais importante de tudo, responder esse anseio da população que, em sua maioria, não quer nem o Lula, nem o Bolsonaro. sabe que os dois extremos não trazem solução ao país, não trazem pacificação ao país, pelo contrário, escolher Lula ou Bolsonaro significa mais 4 anos de conflito, mais 4 anos de briga, mais 4 anos de intriga política, e sem solução, e sem entrega, e sem a pacificação do país que a gente precisa para as pessoas voltarem a trabalhar, as pessoas voltarem a viver suas vidas comuns, não dá mais para a gente ficar nesse clima de conflagração, nesse clima de guerra política, as pessoas brigando com amigos, as pessoas brigando com familiares, a pacificação necessária para voltar a trabalhar, para você voltar a ter um clima de pacificação mesmo, um clima de normalidade é fundamental também na construção desse projeto. O nome de Danilo Gentili surgiu das redes sociais, surgiu como podemos dizer uma certa brincadeira, mas acabou ficando sério dada a proporção que ele tomou nas pesquisas, ele tem mesmo essa disposição em assumir a candidatura, e como é que está a conversa nesse sentido? A pré-candidatura já deve ser efetivada talvez nos próximos meses? Tem sim essa pré-disposição, e sim, a pré-candidatura deve ser confirmada nos próximos meses, ainda nesse ano de 2021, com certeza, é uma pessoa que se interessa e que fala de política há muito tempo, é um liberal já há muito tempo, não é uma pessoa que está se vendendo agora como liberal ou que está trazendo como a candidatura do Bolsonaro fez, trouxe o Paulo Guedes para tentar dar um viés liberal para a sua candidatura, não, Danilo, ele pessoalmente sempre foi, sempre se interessou, sempre leu sobre política, é um empresário bem sucedido, além de ser apresentador, é um sujeito que veio de baixo ali de uma infância pobre na periferia de Santo André, com uma história me dá admiração dele ter passado tudo pelo que passou, principalmente das perdas familiares que ele teve muito cedo e que já aprendeu a apanhar, a trabalhar, a conciliar, a conversar desde muito cedo e que agora sem nenhuma tem o preparo e vai se cercar também de pessoas são ali as melhores mentes do país em áreas econômicas, em áreas de saúde, de educação e de segurança pública, que são intelectuais, que são formuladores de políticas públicas, que são empreendedores que a gente busca para fazer esse programa de governo robusto que eu citei na pergunta anterior, então, sem dúvida, ele tem essa intenção e a pré-candidatura deve se confirmar ainda até o final desse ano. Deputado, o senhor é um dos parlamentares mais jovens da Câmara, como que é essa relação com os outros deputados, principalmente os mais antigos, dá para ter um diálogo no meio de toda essa polarização? Dá para ter um diálogo, sim, acho que tem um ceticismo inicial dos parlamentares mais velhos não acharem que você foi para lá para ser levado a sério, para debater de fato os assuntos e nisso foi muito do meu trabalho e do meu estudo pessoal das matérias de mostrar que eu estava interessado no debate de país, infelizmente não é o que acontece com a maior parte dos deputados, a maior parte dos deputados quer saber quanto dinheiro ele vai levar para a sua região, para o seu reduto eleitoral e não de fato qual é a pauta que está sendo votada em entregar relatórios, entregar projetos aprovados, a maior parte busca ter um relacionamento com o presidente da república para conseguir reverter isso em obra para o seu eleitorado para a sua região, então conseguir esse respeito debatendo as matérias, estudando as matérias, conseguindo aprovar modificações, aprovar relatórios, sou um dos deputados com muito orgulho, mais econômicos da Câmara dos Deputados, abrindo mão de todos os prédios, de carro, de segurança, de motorista, de alimentação, de residência oficial, esse apartamento que eu fico em Brasília é alugado e ao mesmo tempo o parlamentar que mais entregou relatórios, que mais entregou relatórios aprovados e apresentados nessa legislatura da Câmara dos Deputados, então tendo a maior produtividade, um dos menores custos, é uma coisa que também traz esse respeito por parte dos pares e eu acho também que você deve, como deputado, o seu papel não é ficar pregando para convertido, é conversar com quem discorda de você mesmo, tanto petistas como bolsonaristas, dentro do parlamento todo mundo deve conversar, todo mundo deve dialogar, todo mundo deve apresentar suas propostas, suas divergências e tentar construir consensos na medida do possível, que é disso que se trata a política no final das contas. Deputado, duas questões brevemente para a gente encerrar o nosso bate-papo. Voto impresso, o que o senhor pensa? É cortina de fumaça ou é uma necessidade? E também a questão da portaria que definiu super salários levando o teto para o presidente Jair Bolsonaro e também ministros. Deve ser feito alguma coisa contra essa portaria? Pessoalmente, eu acho que quanto mais confiável for o nosso sistema eleitoral e mais auditável, melhor. Não tenho nada contra o voto impresso, mas acho que esse não é é a prioridade para o país agora. A gente vive um dos piores momentos da pandemia, uma crise econômica gigantesca. Não acho que deveria ser prioridade do governo ingressar nessa pauta quando você tem tanta gente com dificuldade financeira, tanta gente com risco de passar fome, insegurança alimentar nunca teve tão grande, tantas pessoas morrendo nos hospitais tem uma demanda represada gigantesca no SUS, que também deveria ser prioridade do governo, mas infelizmente não se fala nisso, que são aquelas pessoas que têm doenças não relacionadas ao coronavírus e que não estão indo aos hospitais, não estão indo às clínicas agora porque não conseguem fazer essas cirurgias chamadas eletivas. Tem uma demanda represada gigantesca que o governo vai ter que ter um grande planejamento para atender de pessoas que adiaram as suas atendimentos em razão dessa guerra que a gente está vivendo, os hospitais transformando leitos de enfermagem, de pronto-socorro em leito de UTI emergencialmente para tentar atender a população e em meio a todo esse caos e toda essa tragédia realmente eu não acho que a prioridade do governo deveria se gastar esforços com uma PEC que precisa de aprovação de maioria qualificada de três quintos em dois turnos na Câmara dos Deputados depois três quintos em dois turnos no Senado isso para mim seria muito melhor investido numa reforma administrativa que cortasse privilégios que cortasse gastos para reverter em auxílio emergencial ou para reverter em corte de impostos ou para reverter em investimentos na saúde ou ainda uma reforma tributária que simplificasse diminuísse a alíquota que hoje nós somos obrigados a pagar tendo um retorno baixíssimo enfim tem várias outras prioridades que o governo deveria se empenhar em vez de criar essa polícia no momento na minha avaliação desnecessária apesar de eu ser favorável no final das contas por princípio ao voto impresso em relação a portaria de super salários que foi lançada pelo governo Bolsonaro nós ingressamos com uma ação popular contra essa permissão de que o presidente da república receba acima de 39 mil reais que é o teto do funcionalismo público ele fez isso com outras milhares de militares do governo incluindo o vice-presidente Hamilton Mourão causando o custo de mais de centenas de milhões de reais aos cofres públicos dos anos é realmente uma vergonha e uma tragédia que o presidente da república no meio de uma pandemia esteja mais preocupado em aumentar o próprio salário do que governar o país do que trazer benefício para a população do que